Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje nós vamos começar a falar de um dos temas menos comentados na doença de Parkinson. Apesar de ter uma alta prevalência de muitas pessoas com Parkinson experimentarem esse problema, ele é um dos problemas menos comentados nas consultas, sejam médicas, sejam com outros profissionais de saúde, que é a função sexual, ou melhor, a disfunção sexual associada à doença de Parkinson. Então, a gente usou, para nortear essa nossa resposta, a pergunta de um amigo da Rede Amparo, perguntando se a doença de Parkinson afetava a função sexual, tá certo? Então, a gente vai dedicar esta semana tentando falar um pouquinho, tirando um pouco da sombra, esse assunto que precisa ser discutido, precisa ser abordado, certo? Bom, então vamos começar falando que a atividade sexual, a função sexual, é uma das funções vitais para seres humanos, tá certo? E, portanto, ela deve ser valorizada como tal, sem preconceitos, ela é uma função vital, como respirar, como comer, então ela faz parte da fisiologia normal, da fisiologia saudável de um indivíduo, seja na forma que ela se manifestar, tá certo? Então, é muito importante, ela não é um privilégio, ela não é supérfluo, ela não é alguma coisa que não tenha importância, que possa ser deixado de lado. Ah, tem tantas coisas mais importantes, por que que a gente faz se preocupar com a função sexual? Então, a função sexual, ela é sim uma função fisiológica do organismo, então ela merece a mesma atenção, ela merece o mesmo cuidado que as demais funções, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo, que a disfunção sexual, ela está muito associada ao estado emocional, à depressão, de uma forma que ela se retroalimenta, ou seja, as pessoas com depressão, elas têm mais disfunções sexuais, mas as pessoas com disfunções sexuais, elas têm mais depressão também, elas não só têm mais depressão, como elas também têm uma queda, uma piora da sua autoestima, que é um dos principais reforçadores da depressão. Então, a gente já falou, né, a tua semana atrás, a gente dedicou uma semana inteira falando da importância em se combater a depressão na doença de partos. A gente mostrou, inclusive, um estudo que mostrava cientificamente que as pessoas que têm depressão têm uma evolução pior da doença, têm uma evolução pior tanto das alterações motoras quanto não motoras. Então, a gente discutiu como é importante a gente combater a depressão. Então, se a disfunção sexual, ela favorece também os quadros depressivos, a gente precisa também tratar essa disfunção sexual para que a gente mantenha a depressão afastada das nossas vidas, tá certo? Então, agora eu vou usar uma revisão, uma revisão, então a gente já comentou que a revisão, né, a revisão é uma, é uma, é uma, é uma, se junta todos os artigos publicados em relação àquele tema, se compara esses artigos se tentando chegar a uma conclusão que englobe todos os resultados desses estudos menores, tá certo? Então, é uma revisão e essa revisão, ela mostra, né, então ela, primeiro, ela mostra que tem uma variabilidade no relato, né, na queixa de disfunção ou na presença de disfunção sexual entre pessoas com Parkinson, que varia entre cerca de 40 a 75, em homens pode chegar a 78%, alguns estudos mostram que chega, que passa dos 80% em homens com doença de Parkinson. Então, nós não estamos falando de um acometimento raro, de uma disfunção rara, nós estamos falando de um acometimento que atinge, no mínimo, mais de 40% das pessoas com doença de Parkinson, certo? Bom, essas alterações, aparentemente, elas são mais prevalentes, ou pelo menos os homens se queixam mais do que as mulheres, mas, de uma forma geral, os estudos variam muito até por uma questão cultural, ou seja, você vai ter uma variação na prevalência dessas queixas, por exemplo, de país para país, conforme a liberação, conforme a liberdade que as pessoas têm para conversarem sobre esse assunto com a equipe de saúde. Tem um estudo também interessante, que foi um estudo feito na Turquia, em que eles comparam a prevalência, então, dos problemas sexuais em pessoas com Parkinson, na capital, que é Istambul, e numa cidade pequena, que é Urdu. E eles mostram que não tem diferença na prevalência, ou seja, a questão cultural, ela não é, ela não muda a prevalência, a percepção da disfunção sexual, mesmo numa cidade grande, como é a capital da Turquia, Istambul, mas numa cidade pequena, você observa que não há diferenças na percepção da disfunção sexual, mostrando que ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela de fato existe, independente aí da questão cultural, da questão ambiental. A questão cultural, na verdade, ela interfere no quanto as pessoas relatam espontaneamente, o quanto a pessoa se sente à vontade para chegar no seu médico, no seu neurologista, no seu urologista, e falar para falar, ou no seu ginecologista, no caso das mulheres, para falarem apertamente, para se queixarem dessa questão sexual. Isso se torna ainda mais grave quando a gente vai, quando a gente considera que a doença de Parkinson aumenta muito de prevalência depois dos 60 anos. Então, a gente já junta um outro tabu, que é essas pessoas consideradas mais velhas, consideradas idosas, na qual você também já não espera que elas valorizem a sua vida sexual. Quando você entra nos grupos de Parkinson mais jovens, esse assunto é mais latente, é um assunto que é falado mais apertamente. Mas nas pessoas com Parkinson mais idosas, isso muitas vezes fica encoberto, a pessoa tem vergonha de chegar para o médico falando que está com essa disfunção, que isso está incomodando, que isso está causando problema com o parceiro. Então, as pessoas ficam constrangidas em falar isso também por causa da sua idade. Mas esses estudos que eu estou citando para vocês, que estão encontrando essa prevalência entre 40% e 80%, para a gente arredondar, de disfunção sexual em pessoas com Parkinson, eles estão considerando a população em geral de Parkinson, aonde a maioria são pessoas mais idosas, ou seja, mostrando que essa disfunção, ela incomoda e ela está presente independente da faixa etária da pessoa, tá certo? Então, a resposta para o nosso amigo da Rede Amparo é que sim, a doença de Parkinson, ela aumenta o risco, a prevalência das disfunções sexuais, e isso está associado à própria fisiopatologia da doença, como também a algumas medicações utilizadas para o tratamento da doença de Parkinson, e a gente vai falar mais sobre isso no resto da nossa semana. A gente vai falar, então, particularmente das alterações entre homens e mulheres, da relação dessas alterações com ansiedade, com quadro depressivos, como também a gente vai falar do que é muito mais raro, que são os quadros de hipersexualidade, que esses sim são raros, atingem menos de 3% dos pacientes. O mais comum, mesmo a disfunção mais comum, é de fato essas disfunções que vão levar a uma perda na qualidade, na frequência da interação, da intimidade, da interação sexual, tá certo? Então, não percam, a gente vai continuar falando sobre esse assunto tão importante e tão pouco comentado durante essa semana. Obrigada, até amanhã.